Será que é bom, me acostumar com isso daqui Será que é só convicção, não sei, então vou deixar fluir Não se tem tempo, por isso prego a revolução Ando atento, cada passo meu ando lento Tipo papalégua, tô correndo contra o vento Dá medo, esse corre tá me fodendo Perplexo, todos meus defeitos tem o nexo Rompe a cada boca e do processo, tô nessa Tem tempo, sou minotauro e minotouro ao mesmo tempo Várias parada, vários problemas, homem na escada Escolta armada, várias parada Vários problemas, homem na escada Escolta armada, mulher, prepara Lá se vai mais uma pipa a voada Várias parada, vários problemas, homem na escada Escolta armada, várias parada Várias parada, vários problemas, homem na escada Escolta armada, mulher, prepara Será que é bom, me acostumar com isso daqui Será que é só convicção, não sei, então vou deixar fluir Não se tem tempo, por isso prego a revolução Ando atento, cada passo meu ando lento Tipo papalégua, tô correndo contra o vento Dá medo, esse corre tá me fodendo Perplexo, todos meus defeitos tem o nexo Rompe a cada boca e do processo, tô nessa Tem tempo, sou minotauro e minotouro ao mesmo tempo Várias parada, vários problemas, homem na escada Escolta armada, várias parada Vários problemas, homem na escada Escolta armada, mulher, prepara Lá se vai mais uma pipa a voada Várias parada, vários problemas, homem na escada Escolta armada, várias parada Vários problemas, homem na escada Escolta armada, mulher, prepara Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma